Para conseguir realizar o seu sonho de se tornar um mergulhador-chefe da marinha americana, este homem não mede esforços e se dedica de corpo e alma ao treinamento. Por causa de sua cor, ele é desprezado e humilhado. Todo o seu tempo no treinamento é dificultado, para que ele desista e não consiga concluir. Você não entende? Tanto faz se eu ajudar ou não. Você vai ser reprovado? Não vou, não. Eu não posso. E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. Tentaram impedi-lo de realizar a prova final, pois sabiam que ele era o melhor e não seria reprovado. O que ele te disse para você insistir tanto? Seja o melhor. É, e você é. É só não aparecer amanhã. O Pepe não vai te aprovar. Mas mesmo após tudo o que passou, ele não desistiu, e compareceu ao teste final. O objetivo deste teste é montar corretamente este flange embaixo d'água. As peças necessárias para isso estão no fundo do rio. Quando encontrarem as peças para montagem, é só pedir as ferramentas. Elas serão mandadas para vocês. O tempo será cronometrado e isto somará pontos para a prova de velocidade. Porém, continuaremos a mandar ar para vocês enquanto aguentarem o frio. Mais uma vez sua tarefa é dificultada, para que ele não consiga cumpri-la, e reprove no teste. Superfície mergulhadora azul, ainda estou aguardando as ferramentas. Com sua grande determinação e força de vontade, ele consegue completar a prova, mesmo indo contra todas as possibilidades. Puxa a linha, puxa a linha. Vamos lá, Puxa, falta pouco. Vamos, vamos ajudá-lo. Vem. Isso. Assim. Abram. Segundo contramestre, segunda classe, Carl Brashear. Nove horas e trinta e um minutos. Montagem perfeita. Nove horas e trinta e um minutos.